Já voltou a funcionar o aerador na Lagoa do Parque do Engenho. O equipamento teve a sua instalação finalizada na quinta-feira. O aparelho serve para aumentar a disponibilidade de oxigênio livre na água, contribuindo para a melhoria da resistência e qualidade dos animais e plantas aquáticas. No final de dezembro, moradores dos arredores do parque verificaram a presença de muitos peixes mortos no lago. A causa provável foi a alta quantidade de matéria orgânica na água e o calor, que reduzem o oxigênio da água e causam a morte dos seres aquáticos. Várias amostras de água foram coletadas e serão encaminhadas para análise na próxima semana para excluir outras possíveis causas do problema. A partir daí serão feitas as ações necessárias. Outros dois aeradores novos deverão ser instalados nos próximos meses para ampliar a capacidade de oxigenação do lago.